Fala galera, eu sou o Dre e bem-vindos mais uma vez. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou um grande fã de Tekken, aquela franquia de jogos de luta maravilhosa, sabe? Pra mim o Tekken 3 e o Tekken 7 são os melhores da série e também estão dentro do meu top 5 de jogos de luta. E se a gente parar pra analisar, eles têm 20 anos de diferença um do outro. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês a evolução gráfica que aconteceu dentro desses 20 anos de trabalho duro e caprichado da Namco e depois da Bandai Namco, beleza? Vou focar nos meus personagens preferidos pra fazer essa análise, ok? Vamos lá! Beleza gente, começando pelo personagem Ed, que é o meu personagem preferido da série Tekken. Mano, isso daqui é o gráfico do Tekken 3 do Playstation 1, tá ligado? Esse jogo aqui foi lançado em 1997, se eu não me engano. Na época, mano, isso aqui era perfeito, os gráficos eram lindos e a jogabilidade também. E hoje dá pra perceber o quão travados são os movimentos dos personagens. Se bem que o gráfico não envelheceu tão mal. Mas agora a gente vai ver aqui o Ed do Tekken 7, que foi um jogo que foi lançado 20 anos depois do Tekken 3. O Tekken 7 foi lançado em 2017 pros consoles. E mano, aqui dá pra perceber como a movimentação é muito mais fluida, tá ligado? Muito mais leve. Sem contar a quantidade de ataques e combos diferentes que tem a mais do que na versão do Playstation 1. Aqui o Ed tá lutando contra a Luke Chloe, que é uma personagem nova. E agora ela vai dar o Rage Art dela, que agora no Tekken 7 tem uma mecânica nova que quando você tá morrendo, você pode dar um ataque especial, tá ligado? Tipo o X-Ray do Mortal Kombat. Mas beleza, agora a gente vai pular pra outro personagem que é o Horang. Que na época do Playstation 1, quando eu jogava, eu chamava ele de Voarang. Mano, como que eu ia saber que o nome dele era Horang, tá ligado? Esse personagem aqui é muito bom. Ele luta Taekendo, né? Ele dá esses chutões pro alto aí. Eu sempre tive vontade de dar chute assim, mas nunca consegui. Mas enfim, dá pra ver também que a movimentação é bem travada, né? Ele não tem muitos tipos de ataques diferentes. Pra época era perfeito, mas hoje em dia o Horang está assim no Tekken 7. Bem melhor, bem mais fluido. Aqui ele tá lutando contra o Devil Jin, né? Que é o inimigo dele mesmo. E cara, dá pra perceber que não só a jogabilidade, mas o gráfico melhorou demais, velho. Tipo, olha os detalhes, tá ligado? O detalhe da iluminação, das sombras. A franquia Tekken tem um dos melhores gráficos pra jogos de luta, né? Se não, o melhor. Eu gosto muito de Tekken, não sei se vocês curtem. Aproveita pra deixar aí nos comentários pra eu saber se vocês gostam de Tekken ou tem um outro jogo que vocês gostam mais de luta. E agora falando do Yoshimitsu, que é o meu terceiro personagem preferido. Eu gostava muito de jogar com ele no Playstation 1. Ele usa esse sabre de luz, né? Não sei se é uma referência a Star Wars, não sei. Mas, enfim, ele tem uns ataques bem legais. Ele fica rodopiando, fica fazendo várias paradas. E o Yoshimitsu é o único personagem que mudou muito, mas muito mesmo, de um Tekken pro outro. Vocês vão ver como que ele tá no Tekken 7. Nem parece que é o mesmo personagem, tá ligado? O visual que eu mais gosto do Yoshimitsu é aqui no Tekken 3. E esse daqui é o Yoshimitsu no Tekken 7, mano. É esse aí mesmo. Ele tá usando essa espada aí de samurai e tem esses tentáculos aí. Não sei se é o cabelo, se é tentáculo. Porque tem uns neon, tá ligado? Uns LED. Enfim, é meio bizarro. Mas esse daí é o novo Yoshimitsu. Os ataques dele são bem parecidos, né? Com os ataques do Tekken 3, né? Dele no Tekken 3. Ele também faz aqueles rodopios. Ele tem um ataque que ele consegue teletransportar. Ele senta no chão e começa a aumentar a vida dele. Enfim, é um personagem muito interessante. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Você já jogou Tekken? Você também acha Tekken a melhor franquia de luta? Deixa aí nos comentários pra eu saber tudo o que você pensa, beleza? Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal clicando no botãozinho vermelho aí embaixo. Ativa o sininho das notificações. Deixa o seu like e segue DreynoPlay no Instagram. Ah, lembrando que esse mês aqui tem vídeo novo todo dia. Então fica ligado pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Vou ficando por aqui então. Valeu e até a próxima.